A Polícia Federal cumpre 38 mandados de prisão contra pessoas ligadas a frigoríficos e ao Ministério da Agricultura. Os presos são suspeitos de burlar a fiscalização sanitária e vender carne contaminada e vencida. Essa operação, batizada de carne fraca, foi deflagrada pela Polícia Federal de Curitiba. E a gente vai até lá conversar com a repórter Dulcinea Novaes, que acompanhou a entrevista dada agora há pouco para os jornalistas e traz as informações para a gente. Dulcinea, muito boa tarde para você. Boa tarde, Laristo. Boa tarde, Sandra. Boa tarde a todos. A Polícia Federal ainda está nas ruas cumprindo os mandados de prisão e de busca e apreensão. O balanço da Operação Carne Fraca será divulgado no fim do dia, mas já se sabe que dos 34 funcionários públicos federais investigados, 20 já foram presos. Também foram presos executivos de grandes grupos. Ronei Nogueira dos Santos, gerente de Relações Institucionais e Governamentais do Grupo BRF, e também o diretor do Grupo BRF, André Baldiceira, além do funcionário do Grupo JBS, Flávio Evers Cassu. Segundo o delegado que cuida do caso, durante as investigações ficou bastante claro que parte da propina era revertida para grupos políticos e citou o PP e o PMDB, mas não deu mais detalhes, nem deu o nome de nenhum político que teria recebido dinheiro. De acordo com as investigações da Polícia Federal, havia dentro do Ministério da Agricultura três grupos distintos que pediam vantagens e devidas com a cobrança de propina e também até de produtos. A operação mobilizou 1.100 policiais federais, principalmente nos estados do Paraná, Minas Gerais e Goiás. A Polícia Federal diz que grandes frigoríficos de todo o Brasil pagavam propina para vender produtos vencidos e até carne moída com papelão. No despacho, o juiz Marcos José Grei da Silva afirma que o ex-superintendente regional do Ministério da Agricultura no Paraná, Daniel Gonçalves Filho, e a chefe do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal do Ministério da Agricultura, Maria do Rocio Nascimento, eram os chefes do esquema. Um dos frigoríficos investigados é o Larissa, que tem uma filial em Iporã, interior do Paraná. Em uma conversa gravada em maio de 2016, o dono, Paulo Rogério Expósito, manda um funcionário usar produtos vencidos há três meses. Paulo Expósito é um dos presos. Em Goiás, o principal apontado como responsável pelo esquema é o chefe do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, Diniz Lourenço da Silva. No despacho do juiz, está escrito que Diniz viabilizou a manutenção em funcionamento de unidade da BRF em Mineiros, interior de Goiás, cuja indicação era de suspensão de atividades. Ainda de acordo com as investigações, a fábrica da BRF em Mineiros estava contaminada pela bactéria Salmonella e, mesmo assim, continuou exportando carne para a Europa. Outro grande frigorífico investigado é o JBS. Em uma conversa entre o gerente de produção do frigorífico, Luiz Fossati, e um funcionário, eles falaram em colocar papelão junto com a carne moída, que eles chamam de CMS. O problema é colocar papelão lá dentro do CMS também, né? Tem mais essa ainda. Eu vou ver se eu consigo colocar em papelão. Agora, se eu não conseguir em papelão, daí, infelizmente, eu vou ter que condenar. Aí tu pesa, pesa tudo que nós vamos dar perda. Não vamos pagar rendimento nisso. Na entrevista coletiva, o delegado da Polícia Federal disse que um dos fatos descobertos nas investigações também foi a fraude no fornecimento de carne para merenda escolar, com a troca de ingredientes mais baratos do que a carne bovina. Inclusive, há uma dessas empresas investigadas que fornecia alimento, merenda escolar, para o estado do Paraná, que não havia composição de carne dentro da substância. Então, ele havia ganhado uma licitação e, dentro dessa licitação, ele não havia a composição ideal que era necessária e obrigatória para fornecer nas merendas escolares. Por meio de nota em relação à operação realizada pela Polícia Federal na manhã de hoje, a JBS afirmou que não há nenhuma medida judicial contra os seus executivos e que três unidades produtivas da companhia foram alvo da operação de hoje. Declarou também que a JBS, no Brasil e no mundo, adota rigorosos padrões de qualidade e que tem certificações emitidas por entidades reconhecidas. A companhia disse estar à disposição para esclarecer os fatos. O frigorífico Souza Ramos não retornou às nossas ligações e o Larissa não vai se manifestar. A BRF informou que está colaborando com as investigações. Nós não conseguimos contato com o Diniz Lourenço da Silva, nem com o Daniel Gonçalves Filho e Maria do Rócio Nascimento. O PMDB disse que desconhece o teor da investigação. O ministro da Justiça, Osmar Serralho, também é citado na Operação Carne Fraca. Ele aparece numa interceptação telefônica gravada na época em que ainda era deputado federal do PMDB do Paraná, falando com o suposto líder do esquema criminoso. Na conversa, Serralho questiona a atuação de um fiscal num frigorífico envolvido na operação. A Polícia Federal enviou a conversa para a Procuradoria-Geral da República, que afirmou não ter encontrado indícios de irregularidades da atuação do ministro. Em nota, o Ministério da Justiça informou que Serralho só ficou sabendo hoje que o seu nome apareceu na investigação e destacou o fato de nem o Ministério Público e nem o juiz do caso terem visto ilegalidade na conversa gravada. O Brasil foi o maior exportador de carne bovina no mundo no ano passado. E as conclusões da investigação realizada hoje pela Polícia Federal podem ter reflexos ruins no mercado interno e também nas exportações. Quem mostra é a repórter Cláudia Bontempo. Os investigadores afirmam ter ficado surpresos ao descobrir essa situação no sistema de fiscalização sanitária em vários estados brasileiros. Os agentes da Polícia Federal estiveram hoje cedo no Ministério da Agricultura em Brasília. Recolheram documentos. A investigação aponta que os funcionários públicos, que eram encarregados de fiscalizar, recebiam propina para facilitar a produção de alimentos impróprios para o consumo, emitindo certificados sanitários, para que pudessem ser exportados para outros países. De acordo com a decisão, a menor preocupação dos envolvidos era a de inspecionar a qualidade dos produtos, que depois seriam consumidos por brasileiros e estrangeiros. E entre as irregularidades apuradas está a emissão irregular de certificados de liberação para exportação. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que estava em licença, anunciou que vai voltar para Brasília. Disse que as investigações da Polícia Federal indicam um crime contra a população brasileira, que merece ser punido com rigor. Segundo o ministro, todos os envolvidos serão afastados e vão ser instaurados procedimentos administrativos. As explicações sobre as consequências dessas fraudes no mercado brasileiro e os riscos disso afetar os acordos internacionais, as exportações, serão dadas pelo Ministério da Agricultura hoje à tarde. O Brasil é o segundo maior produtor de carne do mundo, só perde para os Estados Unidos e o maior exportador mundial de carne bovina. Em 2016, o Brasil exportou para mais de 15 países. Os que mais compram a carne brasileira, China, Hong Kong, Arábia Saudita, Rússia e Japão. O total exportado no ano passado foi de 14 bilhões de dólares, entre frango, carne bovina e suína. Em nota, a Confederação da Agricultura e Pecuária disse que considera lamentável a denúncia de que alguns dos principais frigoríficos do país, com o apoio de uma rede de fiscais agropecuários do Ministério da Agricultura, estariam envolvidos num esquema de venda ilegal de carnes ao consumidor. Que os produtores rurais têm dado uma grande contribuição ao desenvolvimento nacional e que não é justo que a imagem seja manchada pela ação irresponsável e criminosa de alguns. As ações de empresas investigadas na operação da Polícia Federal lideram as quedas hoje na Bolsa de Valores de São Paulo. Agora há pouco, as ações da BR Foods caíam 7,85% e os papéis da JBS 8,5%. Essas quedas puxam para baixo o principal índice da Bolsa, o Ibovespa, que está no vermelho, em mais de 2%. E aí E aí E aí E aí